E hoje finalmente é o dia Ah, desculpe por eu mandar uma mensagem assim tão cedo, mas parece que o meu pai vai fazer uma conferência de imprensa, gente É sério? Parabéns! E quando que isso vai ser? Hoje à noite, às 8 horas Eu me pergunto se ele vai falar sobre as paradas mentais E onde é que a gente vai assistir? Por que não nos juntamos um pouco antes? É uma boa ideia pra mim, eu acho Eu não tenho nenhum motivo para me encontrar com ninguém, mas ainda assim pode ser benéfico Enfim, que tal no telhado da Shujin? Na verdade eu tinha coisas para fazer por lá Por mim tudo bem Fazem séculos que eu não vou pra lá mesmo Peraí, a escola? Futaba, tenta entrar pela porta da frente Enfim, eu vejo vocês lá depois da aula Será que tem dúvidas que ele vai se atrasar a mão na... Qual é a do Yusuke que estamos falando? O cara deve estar... Procurando alguma coisa para comer no meio de um armário vazio há anos Uma semana até as provas Vocês... Ai, eu mordei minha língua Enfim A Alcumrafuz é um tópico bem popular ultimamente Ela está sendo coberta por toda a mídia e tal A princípio Eu achei que era só uma companhia de marketing Para fazer ele ficar popular Eu acho que... Está dando uma péssima imagem para ele A companhia de marketing na sua imagem é importante mais do que qualquer coisa Vocês estão familiarizados com a psicologia das imagens? A ideia é dada que dois formatos têm nomes apropriados para suas aparências Turner! Você pegou o cara errado, professora As pessoas perguntam... Estão perguntando sobre o... O formato de Bomba e o de Kiki Qual desses nomes tem mais a ver com o formato B? É, obviamente, a resposta Bomba Porque Bomba tem mais a noção de algo redondinho e do jeito que é a imagem B Por causa da letra B e tudo mais É assim que funciona o nosso cérebro Os formatos mais pontudos como K e T são ligados à imagem A De acordo com a teoria, a imagem produz um som no nosso cérebro que é processado dessa forma Nós temos a mesma sensação no mundo É Foi uma explicação tosca, mas é assim que funciona, pessoal Eu estava me perguntando por que tinha que ser logo a aula dela Hoje Num episódio que eu vou falar bem pouco Mas pelo menos é uma aula boa É um conteúdo legal de imagem, não é? Matemática para burros Enfim O Big Bang Burger é um exemplo da... Da consoante que se impõe bastante nas sílabas Big Bang Burger De forma que se torna algo super... Impactante Porém, com as notícias hoje em dia Estão tendo mais uma imagem de algo opressor e fraco Até os professores estão de olhos no Kumara Ele... Devia ter uma mudança de coração muito em breve, então Não tem nada com o que nos preocuparmos Foi isso que eu disse? Eu não sei Eu fui muito rápido aqui Desculpa Enfim Ok, isso é tudo para hoje É finalmente o dia de dezembro Man, eu estou realmente no mood para um pouco de carne hoje Ei, posso falar com você por um momento? Então, sobre o Dr. Maruki Você já foi para ver ele, certo? Entendi, isso é bom, então Eu tenho certeza que você está consciente, mas Dr. Maruki's termo aqui vai acabar em breve Muito bem Os professores me disseram para garantir que você recebe adequado Counseling Be sure de visitá-lo para que você não se entregue Não se entregue de atenção para você Ok? Counseling, eh? Mas, de qualquer forma, vamos para comer Trabalhar o pão Senpai! É muito bom ver você Eu estou fazendo muito bem Você também vai comer o pão, senpai? Se você está bem com você Você gostaria de comer juntos? Ah, é muito bom ver vocês dois juntos Oh, você gostaria de nos juntar para o pão, Dr. Maruki? Nós estávamos apenas conversar com comer juntos Você está certeza? Bem, talvez eu vou te chamar, então Um, é isso... Você é sua comida, Yoshizawa-san? Isso não... Eu tenho que comer assim muito para ficar ativo Eu sempre percoço tudo o que eu fico De meu ponto de vista, é o seu dois alunos que é o problema aqui Se você vai fortalecer seu corpo, você tem que comer certo Você deveria realmente trabalhar com suas dietas Um pouco surpreendido Se você não me importe perguntar Você tem algum tipo de razão para esse descanso? Bem... Isso é tudo graças a ele e seus conhecimentos Eu acho que você poderia dizer que eles me dão um razão para pensar Ou seja, uma razão para se levantar para os meus problemas Não é isso, senpai? Se levantar para os seus problemas, né? Você cresceu para ser muito forte, Yoshizawa-san I'm totally over it now Sorry for talking so much Why don't we focus on our lunches? Thanks for the food Oh, I forgot I have PE next I should get going Please excuse me Yoshizawa-san really does seem to have found her footing She seemed absolutely tormented about her situation just the other day I have to say This drastic change has really knocked me for a loop Perhaps the phantom thieves changed her heart? I was just joking Looks like time's up You should head back to class as well See you around Hmm Meu Deus, essas aulas não acabam Ah, é, calma, tudo bem A gente pode usar o celular E aí, vocês querem se encontrar no terraço depois da aula, né? No terraço? Ah, do que vocês estão falando? Olha ele aí Ah, é, você não tava, né? Você pode vir à escola no terraço depois da aula? Eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas... Claro Ah, a Haruta tá na escola? Eu estou indo para aí agora As coisas estão... Bem... Agitadas por aqui essa manhã Mas eu vou estar aí antes da aula acabar Isso me lembra? Ah, o seu canteiro de flores está no terraço, não é? Canteiro de flores? Isso mesmo Ah, estamos numa boa temporada, então Estava pensando em transportar algumas logo em breve Flores, é um excelente hobby Eu vou ajudá-la com muito prazer Nós vamos ajudar também Sério? Muito obrigada, pessoal Definitivamente não foi por isso que eu chamei vocês pra lá Mas ok, eu vejo vocês depois da aula Ai, ai Como é bom fazer o bem A Haruta vai ficar tão agradecida Então, você é a pessoa que cresceu essas, senpai Você pode me chamar de Haruta As seasons estão mudando Então eu pensei que seria bom para as plantas mudar também Essa vez É uma produção de Yusuke Kitagawa O que eu fiz foi adicionar uma... como eu falo? Aesthetico de simplicidade Aesthetico de balançando a colore Além disso, Haruta escolhe as flores Ela própria Isso provavelmente vai ser uma ótima cama Não importa o arrangimento Hum, eu estou ansiçando para isso Por que não vamos plantar você, Mona? Você não era uma entrada até recentemente? Você melhor fotossynthesizar enquanto você está aqui. Vamos começar. Talvez o Snapdragon de Gostadão deveria ir mais dois milímetros para a esquerda. Isso não vai fazer uma diferença. Você sabe como estamos pensando sobre o festival de escola como uma festa de celebração? Ninguém acha que nós deveríamos ter uma festa de celebração sobre isso? Eu tenho certeza. Não seria uma festa de celebração, mas também um convivimento. Eu gostaria de fazer algo entre nós mesmos. Vamos lá! Uma festa de celebração e convivir a Haru! Oh, você não precisa fazer isso. O festival de escola é mais do que suficiente. Como é que todos os outros deveriam se emocionar se a estrela da festa não gosta disso? Então, como é que é uma festa de noite? No destino? No destino? Você quer dizer aquele reino dos sonhos? Seria um pouco tarde, mas há alguns planos que nos permitem para o parque para a noite. O todo o parque? Você está falando sobre o destino, certo? Você disse que gostaria de fazer algo entre nós mesmos? Eu fiz, mas... Espere, eu vou ver. Ela realmente pensa como uma fã. O que é que ela vai ver? Gente, parece que vai funcionar! Você realmente vai ter isso no destino? Não como um dos restaurantes, mas o todo o parque? Mesmo apenas por uma noite. O preço é louco! Oh, isso não vai ser um problema. Nós já pedimos para uma festa de companhia, então tivemos que chamá-la por causa do escândalo. Nós não conseguíamos ter nada de volta se cancelar a reserva, então, por que não se aproveitar? O que é isso? Não seria algo estranho, mas? Isso ainda está oficialmente sob o nome da companhia. Nós não precisamos nos preocupar. No caso, vamos fazer isso! Nós apenas celebramos duas vezes mais difícil hoje! Desculpe por desculparar todos. Você veio para me ajudar, por tudo. Bem, vamos voltar a isso. Então, sério, quanto custa isso? Para verdade? Hum, isso foi gostoso. O comida foi arrangada na minha mesa como se fosse uma pintura em uma canva. O staff trouxe essa mesa e comida apenas para nós, né? Eu pensei que se nós tivéssemos juntos, seria melhor fazer isso em algum lugar com a vista. A vida de VIP é incrível! Não é que eu esperaria algo mais de uma renda privada. Não há ninguém aqui. Nós somos os governos do Reino de Drogas! Isso é a luz só para o nosso motivo também? Isso é verdade. É maravilhoso. Não é tão bonita como você. Isso é o tipo de coisas que as mulheres dizem, certo? Quanto ninguém iria para essa linha em frente de uma vista como essa. Lady An, essa visão não é tão bonita como... Come on, vocês estão ficando muito emocionada com essa coisa. Você diz isso como você não está tapando em sua filha também, Ryoji. Isso é só porque Futaba me deixou de me botar ele. Eu não fiz. Você disse algo assim. Eu acho que isso é tudo. Você sabe que isso é muito bom? Eu acho que isso é muito bom. Eu gostaria de ver a Parada também. Bem, mas com o tempo que o pedido foi, eles não conseguiam ter o suficiente staff para fazer isso. Talvez isso precisamos esperar até a próxima vez. De qualquer forma, essa festa é totalmente o melhor para o final. É incrível! Estou feliz de ver que você está gostando. Cuidado, Haru. Você já mostrou o que significa luxurio. Isso realmente aumentará a barra para a nossa próxima festa. Você já está falando sobre a nossa próxima festa? Não você acha que isso é um pouco mais simples? Claro! O que será para mim? Mas ainda assim, como eu vou dizer isso? Eu conheci Mona-chan. Eu consegui conhec vocês todos. Não tudo vai um pouco mais perfeito? Na verdade, é um pouco preocupante. Você está muito preocupado. Eu acho que é muito preocupado por causa das minhas circunstâncias até agora. Eu desculpe por trazer isso. Ei, não é quase tempo? Você sabe, para a conferência de pressa? Oh, o tempo perfeito! Pai... Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. que eu agradecer a todos vocês. Espero que eu agradecer a todos vocês. Amém. Paulo? Por isso, eu me desculpe. Então, você está dizendo que tudo isso foi feito em sua ordem? Sim, eu sou o responsável. Nós ouvimos que dozens de seus trabalhadores foram forçados por causa de uma doença misteriosa. Além disso, eles eram os policiais que estavam contra o propósito para a expansão de Overseas. A mesma coisa também aconteceu com os executivos de empresas competentes que estão procurando para expandir fora. Tudo isso é verdade? Sim. Foi uma coincidência? Nós gostaríamos de algumas respostas. Sobre isso, eu tenho uma parte crítica de informação para anunciar aqui hoje. O Kumara vai dizer quem está realmente atrás das escutadas mentais. Eu... O Kumara-san? Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL 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 EMOBA CIDADE NO BRASIL So this is the moment when mental shutdown occurs But why did they target okumara-san? Damnit The hell's going on here Um ihave to go i'll talk to the staff before i leave Feel free to take your time Haru! Isso não é a culpa nossa, certo? Eu gostaria de pensar. Alguma festa de convidado, né? Eu vou ter contato com Haru mais tarde. Mas para hoje... Eu acho que todos devemos voltar para casa. Há um tempo. O que você está assistindo? Isso é... Isso é apenas uma hipótese. Mas talvez Okumara foi roubado por seu lapdog. Você está impondo que os fãs de fãs de fãs causaram um deslizamento mental em Okumara? Talvez havia deslizamento, então os fãs de fãs de fãs abandonaram um empreendedor deslizador. E para cobrá-los, eles lidaram com Okumara. Eu gosto de trazer isso, mas eu estou aqui sobre isso. Você encontrou alguma evidência? Não. Na verdade, há uma chance que a fãs de 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 fãs. Eu ainda vou encontrar evidência sobre isso, não importa o que é necessário. Por favor, eu queria perguntar algo para você. Sim? Você tem jogo contato como minha tela ou tirado por aqueles resultados sem permissões de fãs de fãs de fãs, viu? Você se houve bastante no meio? Bem, há uma Me dá um descanso. Você está dizendo que não foi? Como detectivo, eu honro o valor da informação, e o esforço investido em ela. Eu coloco orgulho no que eu faço. Eu pensei que você, de todas as pessoas, entenderia esse valor, Sai-san. Eu desculpe. Mas então, quem roube meu dados? Eu deixei meu guarda. Eles são meus. Eu sou a pessoa que vai roubá-los. Eu deixei meu guarda. Eu deixei meu guarda. Eu deixei meu guarda. Cara... O que foi aquilo? Ah, então... Conta ao pai do Haru. O noticiário está falando que foi parada cardíaca. Tem alguma chance dele sobreviver? Eu detesto dizer isso, mas... Geralmente, quando eles dizem que foi uma parada cardíaca... A única notícia que segue depois disso é a confirmação da sua morte. Não... Haru... Por que é que isso está acontecendo? Alguém pode mesmo simplesmente morrer por ter uma parada mental? Eu não sei. Eu acredito que seja possível, pelo choque, matar a pessoa, mas... Haru disse que o seu pai não estava na melhor condição de saúde. Mas... Pra ele, do nada, simplesmente morrer? Isso pode ser uma piada, cara. Nós somos responsáveis pela morte dele? Se eu achei que era suposto de tudo correr bem... Desde que nós não matássemos a sua Cheryl. Não foi o que você disse, Morgana! Ele disse que era pra ter corrido tudo bem. É, não tem por que ficar com o Ravermon agora. Eu... Sobi na mesma coisa. Sabe... Quando eu entrei... Nesse caso... Vamos tentar manter a nossa compostura por enquanto. Precisamos adirnar um momento em público. Mas... Não se esqueçam da Haru. Sabe... Isso não faz sentido. Por que ele sofreu uma desculpa mental é uma coisa. Mas... O que devemos fazer de aqui? Eu não sei. Talvez... Manter a compostura e... Tentar tirar mais alguma informação disso tudo. Será que a Haru vai ficar bem? Eu espero que sim. Cara... Que foi isso que aconteceu? Céus! Digo... Ele... Não morreu ainda, não é? Ele só... Tá em um estado super ruim. Mas eu duvido que as coisas vão mudar para melhor. Enfim... Vamos pensar melhor sobre isso amanhã. É... 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 O que é isso? É... É... O que é do público general? Parece que uma contínua se ocorre. Neste momento, sua reabilitação não pode ser completada, mas eu confio que isso será o caso. Eu realmente espero ver como você enfrenta essa previsão. Tudo bem. Nós vamos nos encontrar novamente. A hora está, inimigo. Rápido e volta ao seu mundo. É assim que a gente se sente quando perde a popularidade. Você ficou sabendo? O Okuma morreu. E todos os noticiários, cara. Ele teve um colapso durante a conferência, não foi? Queria estar assistindo quando aconteceu. É, que bom que você não viu. Aquilo lá foi um completo desastre. Jamais pensei que seria tão desconfortável ver alguém ter um ataque cardíaco. Os noticiários estão dizendo que foi uma doença, mas... Você acredita mesmo nisso? Cara, que bizarro. Queria ter visto aquilo ao vivo. Queria ter visto aquilo ao vivo. Não sei se é uma das coisas mais agradáveis do mundo ver alguém morrendo ao vivo. Escute esta vez, ok? Ok. Eu fiquei tão assustada que eu mudei de canal. Ele com certeza estava sofrendo. Aquilo foi loucura, mano. Não tem como vocês ficarem quietos. Estamos no meio da aula aqui agora. Sem falar que vocês têm as provas na segunda-feira que vem. Então é melhor focar nos seus estudos. As coisas estão ficando bem ruins agora. É... Tudo indo de mal ao pior muito rápido. O que foi agora? Parece que a polícia apareceu na nossa escola. A polícia? Pra quê? Sua irmã não disse nada sobre isso? Não, ela não disse nada. Será que tem alguma coisa a ver com a morte do Okumura? Mas... Não tem nenhuma conexão entre a nossa escola e a Okumura Foods. É... Ahn... Você acha que eles vieram falar com a Haru? Ela... Não veio hoje para a escola. Então é sério, cara? O que que eles estão fazendo aqui? Eu não consigo sequer imaginar no motivo. De qualquer forma. Vamos tomar cuidado a partir de agora para não nos destacarmos. E vamos direto para casa depois que a aula acabar. Entendido, pessoal. Legal. Temos que tomar cuidado com nossas atitudes por um bom tempo agora. Ahn... Nós não encontramos nada de útil como evidência. Entendo. Ahn... Nós esperamos encontrar algo mais do que a carta de chamada também. Nós confirmamos a conexão da vítima com os fãs, pelo menos. Obrigado pela sua cooperação. Falando... Huhn? Eles encontram uma carta de chamada na oficina do princípio também. Sim. Eu me desculpe de perguntar de novo, mas seu pai não disse nada sobre os fãs, correto? É verdade. É verdade. Por favor, contacte-me se algo derrubar a sua atenção. Não importa o quão trivial é que pareça. Você não precisa se fornecer, mesmo. É apenas algo que se preocupe. O princípio? Ninguém me disse sobre isso. Ninguém me disse sobre isso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O princípio da morte de Okumara e Shujin, a opinião do público mudou. Pessoal para provar sua inocência, sua próxima objetiva foi... O que é? O que é o que é? É um efeito de lado? O que no mundo a polícia injetou para você? Ei, você ouve? Você precisa ficar concentrado. Não me assustem assim. Se o que você diz é verdade, você deve contar sua parte da história até o fim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós chegamos ao seu crime mais recentemente. Você sabe o que eu quero dizer, não é? Essa carta de chamada foi entregada para o seu próximo objetivo. O que você decidiu que provee sua inocência. Foi enviado a Sae Nijima. Eu. Eu. Eu, eu, eu. Eu. Eu, 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 eu. Um. Uma. É. Um. 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 E um. 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 sucesso. É, sem sorte aqui também, cara. Nem eu. Ela não atende o telefone. Ela não parece que está lendo nossas conversas também. Eu sou preocupada com ela. Eu também estaria se eu fosse você, Ana. Eu espero que a Haru esteja bem. Eu espero que sim. Não foi uma coisa fácil que aconteceu. Ela vai ter que superar muita coisa a partir de agora. Cara. Parece que tudo está indo de mal. A pior para nós também, como se fosse alguém nos atacando pessoalmente. Eu quero tentar manter o roleplay e... Fingir que eu não sei de nada, porque o Joker, teoricamente, não saberia. Mas, cara. O que que está acontecendo aqui? É sério. Nesse momento do jogo, quando você realmente fica confuso sobre quem é que está causando todas as paradas mentais e tudo mais, você começa a ligar tudo o que aconteceu desde o início da história. Está tudo se conectando a uma pessoa apenas. E você não tem a informação de quem é ainda. Você não tem sequer como pensar em quem pode ser. mas essa pessoa está aí fora desde o começo e... ela acaba de fazer um dos seus maiores movimentos para nos atacar. Enfim... Eu acho que é isso. Não temos mais muito o que fazer em relação a... nossa atitude quanto ao caso Okumura. Ele se encerra aqui. Ainda vamos sofrer as consequências dele muito em breve, mas... por enquanto é só. Ele se encerra de um jeito meio trágico para nós. Mas nós vamos tentar passar por cima disso. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Persona 5 Royal. No próximo, continuaremos com a história. Ver como que vamos fazer para aumentar a nossa popularidade online, porque isso é o que mais importa para o Phantom Tificy. Para mim também, se vocês puderem deixar o seu like, é isso, me ajudaria demais. Esse episódio vai dar um trabalho absurdo para ser feito e eu quero que ele se vá bem. Enfim, é isso. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Tchau.